Campeonato da Segunda Divisão de Futebol. Primeiro tempo, Atlético de Juruá versus Milho. Primeiro tempo, Atlético de Juruá, Atlético de Juruá. Primeiro tempo, Atlético de Juruá, Atlético de Juruá, Atlético de Juruá. Primeiro tempo, Atlético de Juruá. Atlético de Juruá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL